Mais uma! Desceu! E aí, garoto! Toma a linha! Isso aí, Jaime! Ficou! Vamos ver o tamanho da encrenca! Cabeceando! Filhote mesmo! Ali é peixe de uns 50 para mais, eu acho! Não força o equipamento aqui, não que... Você traz o equipamento no limite, né? Não força não! Você já tá aí, ó! Lindo, lindo, lindo! Cross e pincha, moleque! Ah, garoto! Pegou por aqui, sim! Já vi, é! Pegou no principal ou no SportVoo que você tá sem? Como SportVoo? Gravou, mas não sei se vai sair! Vou pausar! Viu que a roda tava livre, ó! Viu que a roda tava livre, ó! Olha lá! Vamos na praia! Vamos! Recuperar ele! Prateadona do rio Uraguaia! Tomando fôlego! Vai! Vai! 1,30 por aí! É, né? Dá pra cortar o rabo dela! Igual o caçado falou! Já vai, já! Tô pegando um ar! Põe aí, já vai! Pô, se pega o de 1,90 por aqui sem se... Aí ia ser feio, viu? Cansou, bafai! Aeeeeee! Pera! Chico demais! Show! Tchau, tchau! Tchau, tchau!